Oh, ela tá chegando cada vez mais perto! Simplificador Ah, Manu! Quer desenhar um pouquinho? Você adora, né? Ah, ou quer brincar de esconde-esconde? Que tal? Tá! Ou então, peraí, peraí, já sei, pontinhas! A gente pode fazer uns colares de miséguas... Ela! Eta! Poxa, não tinha me dito que ia ficar com a Manu hoje. Eu vou desmarcar o cinema com o Nino, tudo bem. Não? Tudo bem! Quanto mais gente, mais colares bonitos! Tem certeza? Claro, vai se divertir, aproveita o cinema com o Nino. Ah, então tá, mas me liga se precisar. Não! É o fim do mundo! A caixa de costura, não! A tiara! Faz coxinha! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.